Se contra os negros, só vai piorar a situação da nossa juventude. E a gente vem aqui em nome dos negros, falar que é importante a gente se manter nas ruas, é importante a gente conscientizar a população da periferia e manter todo o mundo unido contra o golpe, contra o genocídio da juventude negra. E essa é isso. Obrigada, garota, pra todos. Essa é a lenda da mulher negra. Agora, daqui a pouco, vamos continuar com mais algumas falações. Vamos dar oportunidade aqui ao maracatu e à ciranda.